Chega junto que eu vou lançar a braba! Dirigente do River Plate responde proposta do Flamengo pelo meia Uruguaio de La Cruz. Por falar em meia, clube faz sondagem para tentar o retorno de Gustavo Scarpa ao futebol brasileiro. Por falar em retorno, vice de futebol Marcos Brás abre o jogo sobre possibilidade da contratação de Jean Lucas Cria do Ninho. E por falar em Cria do Ninho, Cruzeiro contrata atacante da base rubro-negra. Te prepara, hein? A partir de agora, ó! É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E deixa eu aproveitar aqui e agradecer, né? Não fiz isso nos vídeos anteriores, aos grandes amigos que fizeram contribuições maravilhosas. Aqui, ó! Nosso querido Sérgio Piton e família me presenteou com esse ônibus lindo, essa miniatura do ônibus do Mengão, hein? Que beleza, que maravilha! Já tá decorando aqui o cenário. Olha só que beleza, né? Já tá fazendo parte aqui do cenário. Assim como o meu amigo Jutamar Francisco, olha só! Ele que me presenteou também com essa caneca aqui, ó! Vem aqui, ó! Flatamar aqui! E do outro lado aqui, olha! A marca do canal Mauro Santana. Que maravilha! Que coisa linda, Jutamar! Muito obrigado, irmãozinho! Ambos que são membros do canal, contribuem aí para o canal. E já pedi pra vocês aí, desafio, no canal Flatamar, 35 mil inscritos. Eu conto com você para que possamos chegar a esse objetivo. E quando chegarmos ao objetivo de 35 mil inscritos no canal Flatamar, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos nos dois canais, com uma camisa e um agasalho do Mengão. Por isso, eu conto aí com a sua contribuição. Inscreva-se no canal Flatamar. E agora falando sobre a movimentação de mercado. Cruzeiro que contratou o jovem João Pedro. O jogador que foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Porém, pouco aproveitado na equipe profissional. Ainda com 18 anos, o atleta, cujo contrato se encerraria no meio do ano passado com o Flamengo. E a diretoria preferiu entrar em uma negociação com o Valladolid. Já que o atleta estava na mira do Ronaldo Fenômeno. E com isso, o Flamengo recebeu uma pequena compensação financeira, mantida em sigilo, e cedeu 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% ficaram vinculados, portanto, ao clube espanhol. E essa semana o Cruzeiro firmou nessa parceria. Vale lembrar que o Fenômeno é dono da SAF do Valladolid. E também é o principal acionista da SAF do Cruzeiro. Portanto, tirou de um bolso e colocou no outro. O João Pedro estava no Valladolid B. Não quero saber como é que funciona. Porque se o A foi rebaixado da La Liga, imagina, o Valladolid B. E, portanto, ele agora chega para o Cruzeiro. Tem apenas 20 anos inicialmente. Ele vai para a categoria sub-20. Mas pode ser aproveitado na equipe principal da Raposa. Que esse ano retornou à elite do futebol brasileiro. Portanto, as crias do Mengão brilhando pelo mundo. E boa sorte para o João Pedro. Até porque ele fazendo sucesso, o Mengão, como o clube formador do atleta. E ainda detentor de 50% dos seus direitos. Se ele explodir no Cruzeiro e for vendido, por exemplo. O Flamengo foi com metade do valor da transferência. E, por falar em cria do ninho. Surgiram especulações a respeito da possibilidade de o Flamengo atravessar a negociação em andamento. Entre Santos e o próprio Jean Lucas. Para contratar o jogador. Vale destacar que o Santos, à época, como incubadora, vamos dizer assim. Acabou fazendo a projeção do Jean Lucas para o futebol internacional. Ele, que havia caído em descrédito em 2018 por conta de falhas que foram capitais diante do Cruzeiro. Na vitória por 2x0 no Maracanã. O Flamengo ainda tentou reverter o resultado. Venceu por 1x0 no Mineirão com o gol do Léo Duarte, zagueiro. Mas acabou eliminado na Copa Libertadores da América na fase oitavas de final. Depois disso, Jean Lucas nunca mais conseguiu reconquistar a confiança da torcida. No início da temporada seguinte, ele foi negociado por empréstimo ao Santos. Rapidamente, pelas mãos do técnico Jorge Sampaoli, ele conquistou a titularidade e meses depois foi negociado por 8 milhões de euros ao Lyon da França. O Flamengo ficou com 6.640.000 euros da negociação. Ele que, depois do Lyon, teve também uma passagem curta por um clube de menor expressão do futebol francês. E, na temporada seguinte, foi adquirido pelo Mônaco. Que, embora ainda tenha contrato com o jogador, admitiu a possibilidade de negociá-lo por empréstimo. Que foi a intenção, portanto, do Santos. Surgiu a informação de que o Sampaoli teria tentado, através de uma ligação direta, convidar o atleta para retornar ao Flamengo. No entanto, essa situação de bastidores acabou sendo rechaçada pelo rubro-negro. O vice de futebol, Marcos Brás, ele que foi procurado pelo jornalista Vene Casagrande, disse que se Jean Lucas, se for o que quisesse realmente o jogador, ele já estaria no Flamengo. Então, negando que o Flamengo tenha, de alguma forma, querendo dar uma pernada no Santos nesse sentido. Ou seja, na atual conjuntura, o mais provável é que, realmente, ele volte ao clube paulista, onde atuou por empréstimo em 2019. E você, gostaria da contratação do Jean Lucas? Acho que seria um bom jogador para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E ainda falando sobre o mercado da bola, o vice-presidente do River Plate falou a público a respeito do interesse do Flamengo da contratação do meia uruguaio de La Cruz. Segundo o dirigente, nem tudo na vida é dinheiro. Ele foi muito bem claro com relação a isso, né? Sobre a intenção, por exemplo, do River Plate, de, segundo o Marcos Braz, sentar na multa recisória de 16 milhões de dólares, né? E, se eu não me engano, girei hoje em torno de 78 milhões de reais. E que, portanto, ele diz que o jogador é ambientado, ele representa o clube, ele tem as características do clube. E, justamente por essa circunstância, ele não pretende, portanto, negociar o De La Cruz. E, vamos dizer assim, a palavra dele é uma palavra oficial, obviamente, porque ele representa o River Plate na condição de vice-presidente, o número 2, né? Dos milionários, só poderia ser desautorizado pelo próprio presidente do River. Mas, de fato, é que o Flamengo já tem uma proposta na mesa, aguarda uma River à volta nesse sentido, ou seja, uma postura diferente do River Plate. Acredito que esse pronunciamento, essa declaração, é uma declaração para a torcida do River, afinal de contas ele está falando à imprensa argentina. Então, eu não esperaria outra coisa, outra declaração por parte do dirigente. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Se você acredita que o River Plate vai voltar atrás e negociar o De La Cruz, deixe abaixo o seu comentário. E, antes da gente partir para o próximo assunto, você que é palpiteiro nato que nem eu, está na hora de chegar a outro patamar com 6 de 6. site de palpites, que traz 6 jogos por rodada. Você gravou os 6 placares? Ganha na hora até 250 mil. E, se ninguém acertar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada, leva 10 mil no bolso. E sabe quanto você paga para participar? Nada! É 0800. Então, está esperando o quê? Vá agora ao comentário fixado aqui no vídeo, clique no link da promoção e se inscreva. O passo a passo é rápido, fácil e prático. E pronto, você já estará concorrendo. E você que tira onda na rede social, no grupo de zap, ainda se diverte e pode meter uma papela no bolso. Está rufando a 14ª rodada. E agora, falando sobre a situação do Gustavo Scarpa, surgiu a informação de que o jogador teria sido procurado, teria sido sondado pelo Flamengo. A informação que surgiu no All Sport. O Flamengo, que desde os tempos de Palmeiras, monitora Gustavo Scarpa. Ele que saiu a custo zero no ano passado, após ter sido eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2022, vestido a camisa do Palmeiras, que conquistou o título naquela oportunidade, apontado como um dos principais responsáveis pela conquista do Brasileirão por parte do clube paulista. Logo depois, em transferência livre, ele assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, acabou tendo lesões que dificultaram seu aproveitamento na última temporada. Foram apenas 10 jogos disputados pelo clube britânico. O Flamengo aventou a possibilidade de sua contratação por empréstimo, arcando com os vencimentos do jogador. Segundo, inclusive, a matéria, embora tenha se mostrado muito receptivo a esse interesse do Flamengo, o Scarpa explicou que o interesse dele é permanecer na Europa, cumprir o seu contrato, que ele tem até 2026, com o clube inglês, e vencer no Velho Continente, que é o seu grande sonho de se destacar em uma grande praça esportiva, como é o caso da Inglaterra. É que o meu entendimento hoje é, vamos dizer assim, a beca do futebol europeu. De qualquer forma, o Flamengo sim tem interesse no Scarpa, e o Scarpa, embora tenha falado isso, que prefere permanecer, a sua preferência é permanecer no Nottingham Forest, mesmo assim, ele não falou não, não gostaria de jogar no Flamengo. Não é assim, pelo menos nas apurações internas que eu pude fazer, não houve uma recusa. O Flamengo, embora ele tenha uma identificação muito grande pelo Palmeiras, tem uma passagem também muito significativa pelo Fluminense, aliás, se ele viesse, não seria o único. Tem Pedro, tem o Gerson, o Alan, que também tem passagem, o Ayrton Lucas, vários jogadores, hoje, do atual elenco do Flamengo, em algum momento passaram pelo rival carioca. Mas que isso, essa identificação com o Fluminense, que é um rival local, e com o Palmeiras, hoje, talvez o maior rival nacional, no que diz respeito à questão desportiva, na disputa de títulos, isso não impediria um retorno do Scarpa, que hoje tem 29 anos, ao futebol brasileiro, para vestir o manto sagrado. Mas, repito, a intenção do jogador é conseguir se firmar, ganhar o seu espaço no Nottingham Forest, e, dessa maneira, se destacar. Portanto, no futebol inglês, ele nunca escondeu de ninguém, nem mesmo, né, para a imprensa paulista, quando estava naquela especulação de renovar ou não com o Palmeiras, que seu desejo seria sair, deixar o clube, para seguir para a Europa. E, vamos combinar? Cara, ele cairia como uma luva nesse esquema do Sampaoli, hein? Imagina o Scarpa, nesse time do Flamengo. Nossa! Joga muito fácil, meu Deus do céu. Ainda mais o Sampaoli, que gosta de jogadores, né, versáticos, polivalentes, que possam realizar diversas funções, né, e essa é, para mim, a principal característica do Scarpa. Mas, e você? Acho que o Flamengo deveria insistir em tentar convencer o Scarpa a retornar ao futebol brasileiro? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Não vai embora, está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despeitando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.